Boa tarde pra vocês, estamos ao vivo, meio dia e treze, tenha uma excelente semana, tudo bem com você, com a sua família? E aí, hein? Descansou no feriadão? Dormiu bem essa noite? Dormiu um pouquinho mais nesse feriadão? Ó, você sabe que a gente passa um terço da nossa vida dormindo, né? Parece aí uma perda de tempo pra muita gente, né? Tem gente que acha que dormir é perda de tempo, mas na verdade é uma atividade essencial pra nossa saúde. Durante o sono é que todo o nosso corpo se organiza, mas pra que isso aconteça de fato, nós precisamos ter uma noite de sono com qualidade, né gente? E muitas pessoas reclamam que estão cansados, fadigados e olha, nem imaginam que são as noites mal dormidas que tem causado todo esse desconforto. Alguns distúrbios, como o ronco, por exemplo, podem prejudicar e muito a sua saúde. Aliás, tem alguém que ronca aí na sua casa? Hum, algum roncador aí? É, e a apneia? Você sabe o que é apneia? Às vezes você tem apneia e nem sabe. Bom, você pode participar do nosso programa, mandando a sua pergunta ao vivasso, através do nosso WhatsApp, que é o 17996197821. E vamos lá, começar mais uma semana? Bora! Mais um SBT e você está no ar! Sacanagem, hein gente? Fala sério! A mulher dormindo e o marido passando um aviãozinho no ronco dela. A gente tira sarro, mas olha, quem já dormiu do lado de alguém que ronca, mas ronca alto, sabe o quanto é difícil, né? E não sei porquê, mas quem ronca sempre dorme primeiro, você já percebeu isso? Quem não ronca dorme sempre depois, né? E aí é complicado. Mas hoje a gente vai perguntar aí pro doutor que está nos acompanhando aqui daqui a pouquinho, o que é o ronco, o que é a apneia e como que a gente faz pra se livrar de tudo isso. Mas antes, vamos esquentar a semana? Porque está chegando saúde cap pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha, o primeiro sorteio, 5 mil reais. O segundo, 10 mil reais. O terceiro sorteio, 15 mil reais. E no quarto sorteio, 300 mil reais. E tem os giros da sorte, que são 10 prêmios de 2 mil reais. Pra você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição, que custa 15 reais. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no próximo domingo, dia 25, às 10 horas. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então, aproveite. Agora vamos lá, vamos falar da horinha do sono, mas ela tem que ser gostosa. O doutor Luciano Pereira Maniglia já está aqui do meu lado. Ele é otorrinolaringologista e vai tirar as dúvidas pra gente. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Excelente tarde. Boa semana. Obrigado. Bom, a gente viu aí os cachorrinhos roncando, os gatinhos roncando, né? Exato. O marido tirando o saldo da mulher, né? E ali é tudo muito engraçadinho. Mas falando da qualidade de sono, ela é realmente muito importante pra que a gente tenha uma qualidade de vida num todo, não é, doutor? O sono é fundamental, né? Durante o sono que a gente descansa e recupera todos os desgastos físicos. A parte mental também tem a recuperação do descanso, da qualidade do sono. É fundamental, então, pra ter uma qualidade de vida superior. Quem dorme bem tem uma melhor concentração, melhor desempenho físico, melhor recompõe toda a parte saudável da pessoa. E ainda existe aquele negócio de ter que dormir às oito horas de sono? Ou isso varia de pessoa pra pessoa? Não, isso varia de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que são consideradas dormidores curtos, eles precisam de um tempo menor de sono. Normalmente, com seis horas, eles já recuperam todo o desgaste causado durante o dia. Já os dormidores longos, eles precisam até, às vezes, de mais horas do que às oito. Mas eles precisam de dez, doze horas de sono pra ter uma recuperação adequada. Então, tem isso, os dormidores curtos e dormidores longos. Exato. Olha só, né? E quando a gente é adolescente, a gente é muito dormidor longo, né? Exato. Então, precisa se recuperar mais, precisa dormir mais. Recuperar mais, a atividade metabólica é maior, né? Olha só. Agora, quais são os principais distúrbios, doutor? A gente falou do ronco, da apneia, além desses dois, tem mais? Existem vários, né? Existem distúrbios como o bruxismo, né? Que é o ranger dos dentes, existe o sonambulismo, a insônia, narcolepsia. Então, os distúrbios são, abrangem vários tipos de doenças, né? E o diagnóstico é feito principalmente pela polisonografia. É o principal exame, o padrão ouro que vai nos levar pra que rumo tratar o paciente. E olha só, gente, que legal. A Tati foi até as ruas pra saber como anda a qualidade do sono dos rio pretenses. Vamos ver. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Como está a qualidade do seu sono? Quantas horas você dorme por dia? Uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, revelou que os cidadãos de Singapura são os que menos dormem. Em média, são 7 horas e 24 minutos. Em segundo lugar, vem os japoneses. Eles dormem aproximadamente 7 horas e 30 minutos. Nós brasileiros ficamos em terceiro lugar. Dormimos em média 7 horas e 36 minutos. Bacana, não é? E os que mais dormem são os holandeses. Cerca de 8 horas e 16 minutos. Mas agora eu tenho uma curiosidade. Como eu falei no início, será que todo mundo está dormindo bem assim? Já deita na cama e dorme direto? A qualidade do sono está perfeita? Bora conferir? Eu durmo muito bem. Eu costumo dizer pra minha filha que eu entro em coma. Eu durmo muito bem, graças a Deus. São mais de 7 horas, mais de 8 horas, como que é? É de 7 a 8. De 7 a 8? É, eu durmo muito bem. E você precisa desse tempo pra você poder descansar ou como que é? Ah, eu necessito. Pra mim é muito bom. Não acorda de madrugada nem nada? Ah, raramente. Difícil. Muito difícil. Ai, que delícia. Um soninho tranquilo sempre. Super tranquilo. E a filha dorme assim também? Ah, eu durmo. Mas é mais complicado, né? Pra cair no sono. Por quê? Ah, cursinho, estudante, né? Acordar de manhã, complicado. Fica meio zonza ainda. Quando tem que levantar edifício. Aham, dormir pensando num monte de conta de matemática. É complicado. Nem descansa direito. Não, raramente. Só final de semana. A minha vida, no meu trabalho, é noturna, né? Trabalho home office, super computador. E eu gosto muito do silêncio da noite. Então, eu gosto muito de estar acordada e trabalhar e ter atividades pela noite. Acabo invertendo o dia pela noite. Sim, eu inverto. Então, não tem aquela de tentar, de ficar muito cansada na madrugada, não. Pra você é ótimo. Não, a madrugada, pra mim, é um horário bem tranquilo, realmente, pra estar realizando diversas atividades. Feira, explica pra mim, como é a qualidade do seu sono? Que horas você dorme, assim, costuma dormir? Então, eu durmo bem tarde, né? Porque eu tenho uma empresa que funciona até a uma da manhã. Então, eu durmo bem tarde, mas a qualidade do meu sono é ótima, graças a Deus. Eu medito antes de dormir. Então, ajuda bastante. Descansa, relaxa a mente? Isso, limpa um pouco os pensamentos, as preocupações. E aí, eu consigo dormir melhor, assim. Na madrugada, nem acorda, dorme direto. Muito difícil acordar. É bem tranquilo o meu sono. Apesar de dormir poucas horas, né? Eu acredito que eu durma em torno de umas seis horas por noite, no máximo. Porque eu acordo bem cedo também. Então, mas eu consegui, com essa técnica, eu consegui sempre dormir bem há bastante tempo, já. Descansar de verdade. Acorda descansada. Acorda descansada. Olha, eu costumo dormir por volta de onze a meia-noite. Dormo por volta de seis horas por noite. Seis horas? Seis horas, é suficiente pra mim. Não é pouco pra você? Porque as pessoas dizem que precisam de oito horas. Você não? Não, dentro desse padrão, não. O que eu costumo fazer também, antes de dormir, é uma meditação. Então, eu faço uma respiração, eu tento relaxar um pouco mais, pra que esse sono possa entrar mais. Usar menos equipamentos que tenha muita luz, como televisão, celular na cama, isso eu evito também. Porque esse excesso de luz produz algo que o nosso corpo acha que é durante o dia e o sono afasta. Cátia, explica pra mim, como é a qualidade do seu sono? Você é daquelas pessoas que deita e dorme direto, acorda de madrugada? Não, eu não durmo direto. Não. Por quê? Como que é? Demora um pouquinho mais pra dormir. Eu não tomo medicamento nenhum pra dormir, mas eu demoro pra dormir. É complicado? É complicado, bem complicado. Aí quando você acorda, você acaba acordando mais cansada, não descansa? Como que é? Depende. Tem semanas que eu durmo bem, tem semanas que não. Não, é bem relativo, né? Mas às vezes sim, às vezes não. É, vai muito daqui, né? Da cuca da gente, né, doutor? Porque a cabeça não para, né? Exato. E aí a gente deita e a cabeça não para e não para. Pensa numa mulher que sonha a noite inteira, doutor. Sou eu. Cada viradinha de lado é um sonho, uma aventura. E aí eu levanto, e aí eu acordo de novo e volto a sonhar. E daí isso cansa também, não cansa? Cansa. Ai, acordo de manhã, você não sabe o quanto que eu sonhei. E daí parece que foi um dia a mais cada noite. Gente, que loucura, né? Você também é assim? Você está em casa? Você sonha bastante também? Meu Deus, mas será que tudo isso é coisa da nossa cabeça de imaginação? Que médico que a gente procura, doutor? Um médico especialista em sonho? Normalmente o neurologista que vai tratar principalmente a parte de insônia, a parte de sonhos excessivos, essa parte é mais o neurologista que trata. Olha só, né? E tem muita gente falando, né? Você viu que dorme pouco, tem gente que dorme mais. Cada um tem o seu relógio biológico. E tem gente que rende à noite, né? Você viu a moça falando? De madrugada pra ela é onde ela se sente mais ativa. Tem isso também, né? Tem isso também. Tem pessoas que têm mais sonolência durante a manhã, tem pessoas que têm uma disposição maior à noite. Então também varia muito de indivíduo pra indivíduo. Muito bem. Agora eu quero falar do seu marido. Eu quero falar do seu marido roncador. E por que eu estou falando do marido? Porque realmente o roncador afeta mais os homens. Ele é mais comum nos homens, principalmente... Ele está relacionado principalmente à obesidade, obstrução nasal, a parte de tecidos moles, estreitamento da coluna aérea, né? Então, mas ele é mais comum nos homens. E ele é mais comum também quando a pessoa está deitada de barriga pra cima, doutor? Quando a pessoa está deitada de barriga pra cima, quando a pessoa faz uso de medicamentos que relaxam a musculatura, quando faz uso de bebida alcoólica também. Hum, depois do churrasquinho. Depois do churrasquinho, coisas pesadas. É fácil, é fácil ter um ronquinho. Agora, você sabe a diferença do ronco e da apneia? Muita gente confunde, né? O ronco e a apneia. A gente vai mostrar pra você agora. Dá só uma olhada. Esse primeiro quadrinho aqui seria a pessoa normal, doutor? Seria a pessoa normal. Ela não tem o estreitamento da coluna aérea, né? A passagem de ar tá tranquila. Então não tem vibração de tecidos moles. Então, praticamente ela não ronca. Essa parte amarelinha que tá mostrando são esses tecidos que você tá falando? É a via aérea superior. É aonde passa o ar. Exato. Ela tá ali com a boquinha fechada. Aqui é a base da língua, né? A boca fechada, respirando bem pelo nariz. Uhum. E o certo é esse também, né? Não abrir a boca. É o ideal. O ideal é respirar bem pelo nariz. Tá. Então ali é do jeito que tem que ser, gente. É o sem o ronco. É o primeiro quadrinho. Agora aqui é quando já começou no... Exatamente. Aqui já tá apresentando o ronco, né? É quando o paciente vai apresentar uma diminuição do espaço da coluna, né? Então um estreitamento, normalmente com queda da base da língua. Por isso que quando a gente tá deitado de barriga pra cima, é mais comum ter a base da língua, uma queda e o estreitamento da coluna aérea. É onde aumenta a velocidade do ar e diminui a pressão negativa na coluna aérea. Entendi. E isso vai provocar a vibração dos tecidos moles que a gente vai ver que é o ronco. Essa passagem do ar. Então antes da gente falar da apneia, parando aqui no ronco ainda, esse tipo de ronco que a gente tá falando, doutor, bebeu um pouquinho a mais, tá um pouquinho gordinho, né? É um ronco comum ou é um ronco que é necessário já procurar um especialista? Tudo vai depender do tanto que tá afetando a qualidade de vida do paciente e de quem convive com ele, né? Então a partir do momento que o companheiro tem que sair do quarto, que a pessoa... Já quer pedir o divórcio. Já quer pedir o divórcio, é muito comum, né? Casamentos acabarem por causa disso. A gente tá brincando, mas é sério. O marido não aguentar dormir no sofá, é comum, né? Mas a partir do momento que começa a atrapalhar o cotidiano da pessoa, ele tem que ser melhor avaliado. Enquanto é aquele ronquinho básico que a mulher dá um cutucãozinho e o marido vira pro outro lado, dá pra... Desde que tem uma boa qualidade de sono, não tem problema. É comum acontecer. É comum, é comum. Tá. Agora, quando que esse... É um ronco que vira uma apneia ou a apneia não tem nada a ver com o ronco? Não, a apneia não tem nada a ver com o ronco. A apneia é uma parada respiratória, né? Onde tem o fechamento da passagem de ar das vias aéreas superiores. Então a pessoa para de respirar. Com isso vai cair a concentração no organismo de oxigênio e pode a médio e longo prazo trazer problemas de saúde mais diversos, né? E outra coisa é que ele fragmenta o sono. O ronco é mais comum quando tem o relaxamento da musculatura no sono profundo, no sono REM. Então tem o relaxamento da musculatura é onde promove o maior estreitamento da coluna aérea e o fechamento dela. Então isso, a gente descansa no sono profundo. A hora que tem uma apneia, o sono superficializa porque a pessoa fica tentando respirar. Então isso vai acarretar um... o sono fica todo fragmentado e a pessoa acaba não descansando. Dorme e não descansa. Ela leva aquele susto na hora que volta a respiração ou não? Nem sempre. Não. Às vezes, quando a gente tem um despertar que dura menos que 3 segundos, ela vai ter um micro despertar, ela não chega nem a ter consciência de que acordou. Nossa! Mas algumas vezes o paciente chega a acordar ou às vezes o companheiro acorda com medo de que vai morrer uma parada respiratória, mas isso não acontece também. Essa interrupção do ar, ela demora quanto tempo? É variável. Tem pessoas que chegam a ficar mais de um minuto sem respirar. Mais de um minuto, doutor? Mais de um minuto. Puxa, e na hora que volta esse ar? Na hora que volta é a hora que a pessoa volta, a musculatura desperta, então tem uma passagem de novo da corrente elétrica. Ela vai ter um tônus muscular melhor e isso vai melhorar a passagem de ar. Puxa. E aí ela volta a respirar. Olha só, e isso pode ser sério, doutor? Pode ser sério. Ou ele não passa disso? Não, isso pode ser sério. Além de provocar uma má qualidade do sono, onde a pessoa vai ter vários problemas cotidianos, como sonolência diurna, falta de concentração, atrapalha a memória, fadiga, cansaço excessivo. Motoristas, isso é fundamental para os profissionais que trabalham. Precisam estar alertas, né? Precisam estar alertas, né? Então, isso são os principais problemas imediatos. A média e longo prazo já pode causar um monte de problemas de saúde, porque como cai a concentração de oxigênio no organismo, cai no sangue, cai no organismo todo, então a média e longo prazo vai trazer vários problemas de saúde. Pode trazer problemas neurológicos, cardíacos, os mais diversos. E é fácil de se identificar isso? Porque às vezes a pessoa não é casada, né? Ela dorme sozinha, ela percebe que ela acordou, mas ela não sabe o que aconteceu? Como é que... Exato. Normalmente, a gente vai ver pela qualidade da vida da pessoa. Se ela tiver uma indisposição, cansaço diurno, não consegue dificuldade de concentração, ela não desempenha bem o seu papel durante o dia, sonolência. Então, esses são os principais fatores que vão levar a gente a pesquisar... Como tá a qualidade do sono. Como tá a qualidade do sono dela. Olha aí, gente. Então, fica a dica. Às vezes você tá pensando que é o seu dia que tá pesado, e não é. É a sua noite que tá pesada, né? A sua noite tá sendo mal dormida. Então, começa a reparar, a partir de hoje, como tá sendo a sua noite, o seu sono. Se você é casado, peça pro seu companheiro ou pra sua companheira a reparar como você tá dormindo. E se você for solteira, vê como é que você acorda à sua disposição. Vamos pra um rápido intervalo? No próximo bloco, você vai conferir junto comigo como que é feito esse exame que o doutor falou. E também, maneiras de como se dormir melhor, ok? Vamos lá, tá? Meio dia e 32, estamos ao vivo. E chegou a hora de falar de futuro. E eu tenho uma dica que pode mudar a sua vida. Gente, eu tô falando da Uniplan. Uma instituição que oferece professores qualificados, aulas diárias e uma estrutura completa pra você se qualificar pro mercado de trabalho. A Uniplan tem ainda a melhor relação custo-benefício do mercado. Pagando somente 169 reais por mês, você estuda em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E o melhor, você paga só 50 reais pela matrícula e conclui o seu curso superior sem dívidas. E ó, não tem pegadinha não, viu? As mensalidades são de apenas 169 reais. E invista no seu futuro. Faça já a inscrição. Não deixa pra depois, não. Ela é gratuita através do site. Aquivocêpode.com.br Ou também pode ligar no 0800 725 0045. 0800 725 0045. Na Uniplan você pode. Então, aproveite. Agora eu tô conversando com o doutor Luciano a respeito da qualidade do sono. E se você tem alguma dúvida sobre a sua qualidade de sono, existe um exame, né doutor? O que pode ser feito? Exatamente. Existe a polisonografia, que é o exame do sono. O paciente vai passar uma noite no hospital ou no local, na clínica, que faça esse tipo de exame. Onde vai ser monitorado toda a parte do ronco, altura, quantidade, períodos da noite que mais acontece. A parte de apneia, o número de apneia, o tempo que fica em parada respiratória. A variação da concentração de oxigênio no sangue. E fora isso, faz todo um mapeamento cerebral da parte do sono. É esse aí que a gente tá vendo. A Tati fez uma demonstração pra gente, né? Exato. Porque como tem que fazer, tem que dormir no hospital, nós fizemos aí só uma demonstração de como é feita a preparação. Exatamente. Aí na parte da cabeça são colocados os eletrodos, que vão ver o funcionamento cerebral durante o sono, né? Existem fases do sono onde a gente tem uma atividade cerebral maior, que é o sono REM, com baixa atividade muscular. Então é fundamental fazer toda essa avaliação. Certo. E mesmo a pessoa não dormindo em casa, doutor, né? Dormindo fora, numa clínica, num hospital à noite, não vai ser igual dormindo em casa. Mas mesmo assim dá pra fazer essa medição. É, além do exame feito no hospital, né? É lógico que a gente tem um ambiente todo controlado pra propiciar o sono. Tem pessoas que realmente não conseguem dormir. Mas esse exame também pode ser feito em casa. Ah, é? Então eles vão no hospital, monta-se todo o exame e o paciente vai pra casa com o aparelho. Ah, legal. Dorme em casa e no outro dia ele retorna e a gente faz toda a medição. Entendi. Olha só que bacana, hein? E aí um exame desse ele já é suficiente pra detectar o que se passa na maioria dos sonos da pessoa. É, na maioria dos sonos da pessoa. Sim. Olha lá. Exatamente. E aí dá pra detectar o ronco, a apneia. O ronco, a apneia, bruxismo, sonambulismo, todos os distúrbios do sono praticamente a gente consegue avaliar principalmente, é o principal exame do sono, é a polisonografia. Olha só que bacana, hein? Muito bom. E muita gente procura, doutor? Muita gente procura. É bem indicado. É bem indicado. Puxa vida, olha lá. É uma procura bem grande. E você falou um pouco do sonambulismo, né? A gente não vai entrar a fundo, né? Em cada distúrbio, mas o sonambulismo, ele também é uma das causas, né? De que impede bastante o sono. A pessoa, mesmo dormindo, ela levanta e ela... Exatamente. Tem ações como se estivesse acordado. Exatamente. Ela tem apenas um olhar mais vago, né? Ela não está concentrada, fazendo as suas atividades normais. Mas ela tem movimentos normais durante o dia, automatizados, né? Onde ela vai levantar, vai conversar, ela pode abrir geladeira, comer. Olha! Então, assim, o principal tratamento do sonambulismo é trancar porta, janela, para evitar um acidente mais grave, né? A pessoa está sempre relacionada a estresse e é mais comum em mulheres do que em homens. Olha lá! Pois é, né? Não é à toa que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né, gente? A gente quer fazer até dormindo. E tem gente aqui participando, doutor, através do nosso WhatsApp. Vamos ver as perguntinhas de hoje. Mira, meu nome é Cleusa. Eu sou de Arassatuba. Um beijo para você, Cleusa. Obrigada pela participação, viu? Em casa, o meu filho tem 4 anos e ele ronca. Isso é normal? Normal, doutor? Crianças roncarem? Não, isso não é normal. É muito comum nessa faixa de idade, o ronco estar relacionado com obstrução nasal. E nas crianças é muito comum a hipertrofia de adenoide. Então, além da podossonografia, nesse caso, a podossonografia não é tão indicada, o principal exame é a nasofibroscopia. Onde a gente vai visualizar a fossa nasal por dentro, como a fibra ótica, e aí visualizar o tamanho da adenoide, ver se tem desvídeo de septo. Mas, normalmente, é a hipertrofia da adenoide que provoca o ronco na criança. A adenoide é a famosa vulgar carne esponjosa do nariz. Carne esponjosa, que fica no fundo do nariz. É isso, doutor. Então, é bom a Cleusa levar o filhinho dela no otorrino. No otorrino, exato. Fica a dica, Cleusa. Mira, por que meu esposo bebe e ronca mais? É a Sueli de Rio Preto. Ei, Sueli, o negócio é feio, né? Quando eles bebem, roncam mesmo. A gente já falou ali no telão. Exatamente. O álcool, ele é um meio relaxante, né? Ele provoca um relaxamento da musculatura. Então, tem uma maior facilidade na diminuição do fluxo aéreo. Então, como relaxa a musculatura, é onde ela vibra mais também e vai piorar o ronco. Muito bem, tá explicado. Agora é a Joana, de Rio Preto. Um beijo pra você, Joana. Existe alguma relação entre o refluxo e o ronco? Boa pergunta da Joana, hein? As pessoas que roncam, é mais comum terem refluxo. Ou piora o grau do refluxo. Porque o refluxo também, além de provocar alteração do pH de laringe, de cavidade oral, tudo, ele promove a produção de pigarro, de secreção. Então, todos os fatores que atrapalham a passagem do fluxo aéreo. Então, tem relação, sim. Tem relação. Então, mas ela cuidando do refluxo, pode ser que melhore o ronco? Pode ser que melhore, mas a quantidade, a qualidade, a quantidade que vai melhorar não é discutível. A gente precisa ver os outros fatores associados. Muito bem. Isso aí, precisa cuidar de tudo, né? Mira, boa tarde. Sou o Anderson de Birigui. Meu sono é muito leve. Durmo, mas qualquer barulhinho eu acordo. Adoro o seu programa. Um beijo, Anderson. Eu também. Tamo junto, viu? Qualquer barulhinho a gente acorda. Então, também tem isso, doutor? Tem isso. Do jeito que tem o dormidor curto e o longo, tem o dormidor que apaga e o dormidor que fica sempre ali alerta? Tem a pessoa que tem um sono mais pesado, que é difícil de se acordar, e tem o dormidor que tem um sono leve. Isso não necessariamente é um problema de saúde. Então, o principal é na hora do sono, procurar ambientes silenciosos, com pouca movimentação, baixa luminosidade. Mas não é uma doença. Porque o sono, ele tem as fases, né? Exato. Então, uma pessoa, vai, como eu que tenho sono leve, que acorda fácil, mesmo eu tendo esse sono leve, eu chego na fase mais profunda do sono? A fase mais profunda do sono dura em cerca de 25% do sono. Então, mesmo você tendo sono leve, em algum momento você vai ter o sono REM. Aí, então, ainda bem, né? A não ser que tenha algum problema de saúde. Aham, muito bem. Isso aí. Agora aqui é a Roberto Almeida daqui de Rio Preto. Eu ronco muito alto com a boca fechada, em qualquer posição. Não tenho apneia. Será que eu preciso de tratamento? Será que o Roberto precisa? Com a boca fechada? Ele precisa ser avaliado. Ronda pelo nariz. É, ele precisa ser avaliado por um otorrino, né? Avaliar a parte de obstrução nasal, que é muito comum. A obesidade também é muito comum. Então, ele precisa de uma avaliação mais adequada. E pra falar, às vezes a pessoa tem apneia e não sabe. Não dá pra gente afirmar que ele não tem. Mesmo ele achando que não tem, o ideal é fazer uma polisonografia. Só depois de ter feito o exame é que ele vai comprovar se ele tem ou se ele não tem. Que a gente vai comprovar. Mesmo porque ter até 5 apneias por hora, tá dentro da normalidade. Olha. Exato. Puxa vida, hein? Então, tá bom, doutor. Dá licença um minutinho, que eu tenho mais um recado pra dar ali, olha. Porque a gente vai falar do bruxismo também depois, né? Que o bruxismo tem a ver com os dentes. E agora eu quero falar de ter um sorriso bonito, uma boca saudável, né, gente? Imprescindível nos dias de hoje. E presta atenção, porque chegou aqui em São José do Rio Preto, a clínica dentista para todos. E olha que bacana, porque é um novo conceito de clínica odontológica. Porque oferece um serviço de qualidade com valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise, né, gente? Que o país enfrenta, todo mundo fica meio apertado, mas a gente não pode deixar de lado o nosso cartão de visitas. E olha, clínica de alto fluxo com 23 profissionais pra você não ficar esperando nem um minutinho. Você chega na clínica, você já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados e já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na televisão. Fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, no número 2664. Bem pertinho da rodoviária. Mais informações? Anota aí. 3231-1077. 3231-1077. Dentista para todos e pra você também, viu? Aqui você se trata sorrindo. Aproveite essa grande oportunidade. É novidade em São José do Rio Preto e com certeza você vai gostar muito. Vamos pra um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai te dar dicas de como dormir bem. Não é verdade? Afinal de contas, tem jeitinho sim. E às vezes as dicas são bem fáceis e a gente pode estar fazendo tudo errado. Meio dia e 42, eu volto já já. Viu só como o intervalo foi rapidinho? Já voltei e agora eu vou falar de mais novidade, ó, que tá fazendo sucesso. Diadepeixe.com.br. Esse portal foi criado pela Copacol pra ajudar a gente a preparar um monte de receita deliciosa e saudável. Todas feitas com peixe. Olha que legal, gente. Confere aí. Ei, já conhece o portal Dia de Peixe da Copacol? Eu tô adorando. Tem receitas incríveis. Ah, olha esse filé de tilápia. É demais, gente. Hum, postas de tilápia. Não vejo a hora de provar. Tudo muito gostoso, saudável, prático e feito com os melhores produtos. Afinal, a Copacol é apaixonada por peixe. Acesse agora, diadepeixe.com.br. Copacol. Apaixonados por sabor. Hum, nessa hora, né, gente? Dá água na boca, viu só? Então, ó, não vai faltar mais peixe no seu cardápio. Se a desculpa é não sei fazer peixe. Então, você vai entrar lá, ó. Diadepeixe.com.br é o portal feito por quem é apaixonado por peixe. A Copacol. Se você também é, acesse e aproveite. Diadepeixe.com.br. Receitinhas incríveis. Fáceis de fazer e muito gostosas. Então, aproveite e acesse lá que é muito gostoso mesmo, gente. Bom, agora a gente vai te dar dica de como dormir melhor, né? Porque a gente já falou de todos os problemas aí, mas tudo tem solução. E às vezes, diquinhas básicas, né, doutor? Que a gente pode fazer em casa pra ter uma noite de sono mais agradável, né? Exatamente. Então, vamos começar aí, ó. A primeira dica é essa daí. Não chegue perto de bebidas com cafeína depois das 18. Tem gente que até bebe cafezinho na hora de dormir. Mas gente que tem um sono bom, né, doutor? Exato. Quem não tem? Quem não tem deve evitar. A cafeína é um estimulante. Então, ela estimula, aumenta a batedeira, dá a tacardia. Então, sempre evitar cafeína antes do sono. Certo. Pode tomar até que horas, mais ou menos? O ideal é até umas 18 horas. Não passar disso. Muito bem. A dica número dois. Deixe tudo bem escurinho no quarto. Se for preciso, vende os olhos. O escuro ajuda? O escuro é fundamental, né? Durante o escuro, é no escuro que a gente vai ter uma melhor qualidade de sono. Então, sempre o ambiente o mais escuro possível. Evitar sempre iluminação. Às vezes, até mesmo aquela tomadinha com a luz atrapalha um pouco. Então, sempre no escuro. Ah, eu gosto também. Eu gosto de bem escurinho. Não tem jeito. Às vezes, até o brilhinho da televisão incomoda, né? Mais uma dica. Não tire cochilo durante o dia. Ah, isso também, né, gente? Tem gente que reclama aí. Eu tenho insônia. Mira, eu não consigo dormir à noite. Daí você pergunta, o que você fez à tarde? Ah, tirei um cochilinho. Cochilinho de quanto? De três horas. Aí não dá, né, doutor? Exatamente. A pessoa vai descansar durante o dia e vai chegar à noite e já vai estar sem sono. Isso é óbvio. Muito bem. Deixa o sono pra de noite. Mais dica? Vamos lá. Dica número quatro. Tome um bom banho morno. Hum, que delícia. Exatamente. Além da higiene, da limpeza corporal, ele vai promover um relaxamento. Certo. Então, o banho morno é muito bom, sempre tomar um banho antes de dormir. Gostosinho, relaxante, pra gente ir se preparando, né, gente? Porque antigamente já era bem assim, né? Antigamente as pessoas dormiam mais cedo, sei lá, nove horas da noite, o pessoal já, o vovô já tava dormindo, não é verdade? Mas começava a se preparar bem antes, já tomava o banho, tomava o chazinho, deitava. Agora não, agora a gente fica no celular, fica na televisão, fica num monte de coisa. E vai dormir assim, no susto. Aí não tem o corpo que relaxe, né? Vamos lá, mais dica. Não faça exercícios físicos depois das 20 horas. Hoje em dia é provado que o exercício físico vai desencadear uma série de estímulos, né? De endorfinas, hormônios, que vão promover uma estimulação. A pessoa fica ligada quando faz exercício. Então, evitar sempre exercício após as 8 horas. Não é o contrário, que a pessoa vai ficar cansada e vai capotar na cama. Não, exatamente. O ideal, tem muita gente que faz exercício pela manhã. E a partir do momento que faz exercício, ela tem uma melhor disposição. Então, à noite é bom evitar. Evitar. Ok, mais uma dica. Use o quarto para dormir e não para trabalhar, para comer e para outras coisas, como ficar no celular. Tem muita gente que usa o quarto para tudo. Não, vai para o quarto na hora de dormir. Boa dica. Exatamente, para não quebrar o ambiente. O ambiente tem que ser adequado para o sono, não para exercício de outras atividades. Então, até mesmo para a habituação com a cama, com o sono, prazer de dormir. Então, deve sempre evitar atividades no quarto. Muito bem. Tem uma mensagem aqui, deixa eu tentar achar aqui, de um moço que dorme, que trabalha à noite. Agora eu perdi. Aqui. Achei. É o Alisson. Alisson, um beijo para você, Alisson, obrigada. Ele trabalha à noite, doutor, e dorme de dia. E ele ronca muito. O que ele pode fazer para diminuir o ronco? A mulher dele reclama muito. Ele é o Alisson de Martinópolis. Aproveitando a mensagem do Alisson, nós dissemos aqui a respeito do ronco, da apneia e tudo mais. Existe um tratamento para o ronco, doutor? O que as pessoas que roncam em casa, que estão dentro de um padrão da normalidade, podem fazer para diminuir? É, o paciente, a pessoa precisa ser bem avaliada e ver qual a causa do ronco. No caso das pessoas mais obesas, perder peso é fundamental. Obstrução nasal, melhorar a respiração nasal também faz parte do tratamento, que pode ser cirúrgico, pode ser clínico, com tratamentos medicamentosos. E em casos mais graves, onde tem apneia importante, acima de 30 por hora, existem casos que é necessário o CIPAP, que é uma parida de pressão positiva. Então, o fundamental é ter um diagnóstico preciso. E para isso, uma avaliação otorrinolaringológica e a polisonografia. Não dá para a gente falar um tratamento para a pessoa sem avaliar ela. A gente precisa primeiro ver se ronca, a quantidade, se tem apneia, quantas tem. Então, o exame e a avaliação otorrinolaringológica é fundamental. Eu acho que o ideal é, começou a atrapalhar a vida, como o Alisson falou, como tem um monte de gente mandando aqui, gente, mensagem, uma atrás da outra. Todo mundo falando a mesma coisa. Começou a atrapalhar a vida, procura o médico. É isso, doutor? É, é bem isso. Eu ronco, doutor? Porque muita gente fala que, ah, não, é um ronco, é normal. É, mas está atrapalhando a vida, tem que procurar o médico para saber a causa. Exatamente. Aí vocês é que vão determinar, pedir o exame para saber da onde vem esse ronco. Da onde vem esse ronco. É, a partir daí que vai o tratamento, né? Exato. Muito bem. A partir do diagnóstico. O Regis Oliveira, de Guararapes, ele está falando, mira, eu durmo que nem uma pedra. E será que isso é normal? Eu acho que o Regis desmaia, capota, daqueles que a gente vai e, ah, Regis, 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 acorda. Será que o Regis morreu? Não, o Regis está dormindo. Isso é normal, doutor, apagar assim? Isso é normal. Tem pessoas que dormem bem, então não é um problema de saúde dormir bem. Isso aí é até bom, né? Agora, é aquele negócio, tudo varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas sem sono mais leve e pessoas sem sono mais profundo. Isso não quer dizer que seja uma doença. Tá. Deixa o Regis dormir. Deixa o Regis dormir. Sorte do Regis. Muito bem. Só não perder a hora. É. Agora a gente vai falar um pouquinho do bruxismo, né? Que eu comecei a comentar ali antes de falar do dentista para todos. O que é o bruxismo? E aproveitando, aqui a Cássia, de São José do Rio Preto, tem um filho de 12 anos e ele fica rangindo os dentes enquanto dorme e quer saber se isso é o bruxismo, também numa criança de 12 anos. Isso é o bruxismo. O bruxismo é o ranger dos dentes ou o apertar os dentes com força. Ele pode ser diurno e pode ser noturno. O diurno está mais relacionado com tiques e manias da pessoa. O noturno já é involuntário. Então, ele... A pessoa tem que... Normalmente, o diagnóstico é dado principalmente pelos familiares, que vão ouvir o barulho. Às vezes, um barulho bem alto do ranger dos dentes, né? É desproporcional. Pode ter dor ao acordar no pescoço, no rosto, em região de ouvido. Então, o diagnóstico é mais... E também pode ser feito pelo dentista, né? A partir do desgaste dos dentes, do esmalte. A gente chega a desgastar, tem gente que chega a quebrar o dente. Puxa vida! Então, qual é... Procura-se um dentista, então, nesse caso? Nesse caso, o principal tratamento é o dentológico. O dentológico. Procura-se o dentista para corrigir a mordida, em alguns casos. Às vezes, usar aquelas placas meio relaxantes, que vão evitar o desgaste do dente. Mas é fundamental procurar o dentista. Muito bem. Então, está aí a dica. Mesmo que ele tem 12 aninhos, pode ser que já seja um indício. Exatamente. As crianças, então, também fazem. As crianças também fazem isso. Todas as pessoas podem fazer, qualquer idade. Olha só. E também é um distúrbio do sono. É um distúrbio do sono. Pode ser diurno também, como você disse. É. Mas é mais comum no turno. Muito bem. Então, com licença, mais um pouquinho, doutor. Agora eu tenho mais novidades para você. Olha só. É aqui, ó. SPKP, é você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba, toda a região. Vamos dar uma esquentada nessa semana. Olha só o primeiro sorteio, R$ 5.000. O segundo, R$ 10.000. O terceiro, R$ 15.000. E no quarto sorteio, olha quanta grana, R$ 300.000. E tem os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 2.000. Para você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição no valor de R$ 15. O sorteio acontece ao vivo, aqui no SBT Interior, no próximo domingo, dia 25, às 9 horas da manhã. Lembrando que o SPKP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite que você vai concorrer a tudo isso que eu te falei e ainda vai ajudar muita gente que precisa, ok? Bom, eu acho que a gente já resumiu bem, né, doutor? Começou a atrapalhar a vida, qualquer distúrbio do sono, começou a se sentir mal, começou a acordar cansado, deve-se procurar um médico, né? Exatamente. Qualquer problema relacionado que atrapalha a qualidade do sono, o ideal é procurar o profissional. E sempre um otorrino, um neuro, qual a especialidade? O diagnóstico é feito basicamente pelo otorrino, no caso de roncos e apneia, através da polisonografia. Mas existem outros profissionais que trabalham com sono também, como os neurologistas, também, em algum caso de bruxismo, os dentistas. Então, é uma área multidisciplinar. É isso aí. Doutor, obrigada por ter vindo hoje e pelas informações e explicações, tá? Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E você de casa fica com Deus, uma excelente semana pra você. Comece a reparar aí como você tem dormido, entendeu? No seu companheiro, nos seus filhos e todo mundo na sua casa, porque é fundamental pra qualidade de vida da gente, tá bom? Um beijo grande, dá mira pra você e curta a sua tarde. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho